Fala, fala meu povo lindo e abençoado! Hoje, nossa gravação de aula número 4 aqui na Faca de Cultura do Capô Redondo. E mais uma vez, essa parceria que nós estamos aí é um caso de amor, gente. É um caso de amor já. Só porque as coisas boas acontecem pouco a pouco, aula por aula, dia após dia. É uma construção. Eu não sei porque eu sei de falar isso, mas se enche dessas positividades que eu estou ouvindo falar. Eu, professor Sidico, estudo a magia de dançar na mais alta energia, juntamente com a Fernanda, que vai vir aqui para vocês verem ela. Vem, Fernanda. Vem ver o povo. Isso, olha aqui. Fernanda Aliti, maravilhosa. A gente vai juntos procurar fazer o melhor para vocês e por vocês. E não deixando aí de lado, olha, os nossos técnicos de som, as pessoas que estão nos apoiando aqui por trás das câmeras, estão todos de máscara, ok? Só eu e a Fernanda, porque nós vamos dançar, vamos falar em alguns momentos, estamos sem máscara, ok? Estamos tomando todos os padrões, né? Todas as normas de prevenção contra o Covid. Infelizmente, esse mal ainda não passou, mas em breve vai passar. Combinado? Então, vamos fazer cada um de nós o nosso papel e para que possamos ficar mais forte com nós mesmos e longe dessa infestação que está aí tomando conta do planeta global. Beleza? E sem perder mais tempo, hoje eu venho com a coreografia, né? Uma, duas evoluções, que eu chamo de básico para intermediário. E aí nós vamos procurar limpar da melhor forma. E tanto para você, cavaleiro, quanto para você, dama. E é muito importante que você, cavaleiro, saiba o seu papel de condução na dança. E você, dama, não é que você tem que ser submissa, que na mesa de salão precisa de você ter essa percepção de entender quando o cavaleiro dá toques na sua mão, quando ele faz um contratempo, como foi passado na aula 1, na aula 2 e na aula 3. E hoje, na aula 4, o povo vai dar um leve up. E só saindo do tema e entrando, em breve, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente com a nossa sala de seitanejo, também de fit dance, nesse espaço maravilhoso que é fantástico. Mas vamos tomar cuidado e em breve estaremos aqui. Beleza? Então, vamos agora ao primeiro passo. Fê, me ajudar? Vamos ensaiar aí na sua casa. Você já deve ter visto os vídeos anteriores. É só você seguir aí o canal do YouTube, tanto do Professor Sidico, Estúdio Amagia de Dançar, quanto o canal oficial da Fábrica de Culturas do Capo Redondo. E aí você vai ter acesso às três aulas. E essa, por exemplo, a de número 4. Beleza? E nessas aulas você vai aprender que nós passamos contratempos, deslocamentos laterais, deslocamentos na diagonal, giro. E o último, a gente enfatiza na parte da base, né? A base, enfim, que a gente fizemos aqui, a dama recua, cavaleiro, e a percepção de saída que a gente deu e explicamos a você. É muito importante essa condução aqui, quando eu chamo a dama, ó, pra mim, pra mim, canal retorno, ó, eu segurei, ela já percebeu, sem eu falar, eu estou falando com vocês, e ela não sabe nem o que eu vou fazer com ela. Ela não sabe, ó, isso, olha que interessante, dança isso aqui, ó, contato, condução, não dança só o Sidico, o Sidico dança com a Fernanda, ó, e não estou dando tranco, não estou sendo ignorante, e aqui a gente vai fazer uns passos, ó, ela vai procurando entender tudo o que eu faço, sem precisar ser bruto. Como eu já disse, cavaleiro cuidando da dama, os dois formam um. Certo? Nesse primeiro passo, eu vou primeiro mostrar a colografia todinha, né, Fê? As duas evoluções todinha, vou limpar, repetirei de novo, porque para você se tornar um dançarinho, ou uma dançarina, não é você dançar uma vez só, ou você fazer porque você viu alguém fazendo, ou naquilo, não é isso. Eu, as pessoas me perguntam para mim, né, Fê? Como é que você consegue, é, dançar zumba, fit dance, street dance? Por quê? Porque eu tenho uma rotina, tanto no mundo fitness, musculação, como também da dança, e se eu não praticar, eu não fico bom. Agora, eu só quero pensar bem quando me convém, quando tem festa. Fica a dica, gente, eu digo que eu tenho uma pauladinha em vocês, mas eu preciso falar, porque a gente treina o tempo todo, e atualização é o tempo todo. Combinado? Vou fazer com a Fernanda a evolução completa, de frente para vocês, de costas e de lado, para você ter ângulos diferentes, para que você possa entender. Então, não tem passos que você não vai conseguir pegar agora, não vai. Mas conforme você vai praticando, vai treinando, você vacila e você vai pegar. E é lógico, Fê, eu vou deixar uma hashtag para esse povo aí fazer essa coreografia, essas duas evoluções, e eles vão marcar nós dois. Legal. Fechou? Olha aí, vamos lá cá, arroba Sidico e arroba Fernanda, vou deixar na descrição, e a gente vai repostar no nosso canal, vai repostar no Instagram. mas isso aí, será que eu já consegui? Não, Será que eu quero ver? Sem música, porque tudo no tempo, vem aqui, fica comigo. A evolução vai ser assim, bem simples, Lukeiros. e aí Vamos lá. Viram? Meu Deus, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Essa aula de dezembro foi para fechar com chave de ouro. E você não pode, poxa, olhar como dificuldade. A dificuldade está aqui. Você pode, você consegue, você vai fazer erro. Nós acreditamos em você. Olha que louco. Até me arrepiou. Olha aqui. Credo. Isso. Beleza? Vamos fazer de costas e depois de lado e aí vamos seguir passo a passo. Fechou? Porque hoje é pouco pago. Hoje é pouco pago na dança. Vem, vem. De costas. Observe aqui o cavaleiro, dama. Certo? Juntos. 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 Percebemos? Tudo o que fizemos de frente, fizemos de costa. E agora vamos fazer de lado. Três decisões. Estou me sentindo na Globo, filho. Na Globo. Esses técnicos maravilhosos. Agatha e Rafael. Selminha hoje não veio, mas a gente adora muito ela, né, filho? Sim. O Vitor também não pôde vir, mas, ó, Vitor, essa parceria nossa vai ser para a vida. Bora. Mais uma vez. Let's go. Tchau. 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 Três vezes, foram três vezes, porque o nosso objetivo aqui é fazer você dançar, é fazer você chegar na sua festa, na balada, aonde você for, e você, opa, em seu chinelo eu vou dançar com você, ou você vai dançar com ela, não tem problema, ok? E é treinar, praticar. Vamos lá aprender? Tranquilo? Vamos lá, Fê? Primeiro passo que nós fizemos foi a base, a base é muito importante, tanto você, dama, que está treinando, quanto você, cavaleiro, fazer a base, respeitar, ó, não é você correr e fazer o que você achar que deve, tem que respeitar um ao outro, primeira base, fez a base, cravou, voltou oito tempo, desloca, onde já entraremos, meio giro, meio giro, e no terceiro momento, o envolvimento, vamos até aqui, né, Fê? Lembra de formação, a ágata já se perdeu, até condições se perdeu, mas se Deus quiser, Fê, até o fim dessas aulas, vamos fazer a ágata dançar, vem aqui, base, ó, bem devagar, completou a base, ó, o deslocamento, saindo do deslocamento, meio giro, meio giro, e aí eu vou envolver, fazendo o laço, ó, envolveu, laço, saiu da condução, pum, até aqui fizemos um slow motion, vamos fazer mais uma vez até aqui, e daqui a gente faz o passo seguinte, e ó, estamos fazendo o mais simples possível, não vamos ficar fazendo muita coisa, porque sabe o quê? Porque eu falei e repito, você precisa praticar, então, olha esse vídeo, quantas vezes você quiser, e for preciso, vai estar disponível, não vai pagar nada, vai tomar o seu tempo, vai ser a sensação melhor, vem aqui, mais uma vez, aqui é feito, vamos aí, câmera lenta agora, prepara sua dama, cavaleiro, base, base, cravou, puxa, deslocou, meio giro, meio giro, envolvimento com o laço, play, saída lateral, comando do cavaleiro, ó, não é aquele trampo aqui, de novo, deu o comando, a dama vai vir com o braço por cima, que lindo, que maravilha, só um detalhe, como que a dama vai saber que não é aqui para finalizar e fazer o cambré, porque o cavaleiro não solta a mão, se ele desse o comando e soltasse, é aquele que a gente já aprendeu na primeira aula, então, é, aqui como ele vai segurar a minha mão, dá, entendeu, eu tenho que entender esse comando, que eu vou ter que fazer outra coisa e não o cambré, eu tenho que esperar o comando do cavaleiro para ver o que ele vai pedir para mim. Tá vendo? Informações muito importantes, mas, vou aproveitar e sim, acho que der, lá na frente, a gente retoma aqui, mas aqui, se nunca ver com o que eu vou te falar, eu vou dar o comando, sem soltar as suas mãos, beleza? Olha lá, deu o comando, olha onde ela parou aqui, ó, ela está de costas para mim, eu faço questão, porque, às vezes, na música, não, é tão rápido a cadência, a coordenação, que aí você não vai despercebido, eu estou com contato, ó, a minha mão está aqui embaixo, a minha mão direita, certo? Olha onde está a mão da fé, a mão da dama tem que estar no momento perceptível, ou seja, acessível para o cavaleiro, e aqui, eu poderia fazer variações, mas eu não vou confundir, né, filho? Não vou confundir, no momento eu continuo daqui, mas daqui mesmo, olha o que eu vou fazer aqui, ó, eu troco de mão, solto aqui embaixo, só passamos de um lado para o outro, bonito, maravilhoso, certo? Eu vou chegar até a alavanca agora por dentro, e vamos parar mais uma vez. Aqui, novamente, eu dou o comando, só que ao invés de deixar a minha mão ficar retilínea, eu vou erguer, para ela poder passar, olha aqui, ó, deu o comando, Olha lá, ó, ela fez um giro inverso, e eu cravei, e eu não soltei ela em nenhum momento, certo? Vamos lá ver se é, porque o que faz bonito, na dança, é você fazer os passos limpos, é fazer os passos, mesmo que você erre, mas que você faça a evolução bem executada, porque fica feio, você fazer plá, de qualquer jeito, não, faça devagar, olha que legal, agora, erre, erre, mas faça certo, e aí, até as pessoas que pensam o que sabem, do seu lado, eu falo, meu Deus, dá licença, você me ensina, por favor, fica adiante. De novo, partindo aqui, ó, da saída lateral, após a primeira parte, vou dar o comando, olha lá, ó, play, continuo, maravilha, você percebe que eu estou no momento, que eu não estou aquele cavaleiro, você pode ver que eu estou, é tão mania de competição, de dançar bonitinho, que ó, meia ponta, cravo, por quê? Porque eu sou um cavaleiro, fá, não, percebe isso, olha Fernanda, mãozinha aqui, para cá, mas calma, vamos devagar, né, filho, parou aqui, para que eu tranquilo, bem, chegou aqui, eu vou soltar a minha mão, que está em cima, que é a esquerda do cavaleiro, e vou conduzir a dama em giro simples, ela vai fazer um leve, observe a minha frente da fazenda, o giro acompanhando a minha condição, pelo ombro, ó, saí daqui, fiz um, fiz dois, olha a lavanda aqui, ó, a minha lavanda aqui, ó, pô, daqui eu dou uma convulsão, como se fosse empurrar ela, agora sim, entra aquela parte que a Fê, que a Fê havia antes explicado em relação à mão, agora eu solto a mão, o cavaleiro fica no mesmo lugar, esperando a recepção da dama, ó lá, ó, pum, cravei, e aqui é muito importante que, ó, as minhas mãos, não está no bumbum, não está na cabeça, não, aqui nas costas, para quê? Para perceber, a dama faz o cão bem seguro, com a perna na frente, sem exagero, ela desceu, eu ajudo a subir, e cravo na base, saiu da base, eu venho lá, solta, olha aí, beleza? São passos que requer de verdade, que você tenha aí treinos, treinos, treino, veja, no YouTube, tem uma parte que é a velocidade, na velocidade você pode colocar devagar, lento, para que você possa entender o que foi feito, gira para um lado, gira para o outro, para que você tenha melhor, melhor aprendizado, assim eu posso dizer, e a ferramenta do YouTube, no YouTube você vai ver do ladinho, do vídeo, tem três, ou você vai ver três pontinhos, ou uma engrenagem, clicou na engrenagem, você vai direto para essa parte maravilhosa, fechou? Vou fazer assim agora, vou fazer bem devagar, passo a passo, depois vou fazer sem parar, sem ser lento, e depois, como se o sertanejo da música fosse bem rápida, combinado? Três momentos, venha ver, vou ficar aqui, vamos ver, bem bacana, sete, oito, Você, sei que tem compromisso, eu já sabia disso, e mesmo assim eu fui me apaixonar, olha que situação, te dei meu coração, e agora a nossa história, só depende de você, e quanto mais não posso, mais eu te quero, larga dele, vem ficar comigo, vamos começar do zero, Eu e você tem tudo a ver, combina mais, pra que viver assim, se não é ele que me satisfaz, e quanto mais não posso, mais eu te quero, larga dele, vem ficar comigo, vamos começar do zero, eu e você tem tudo a ver, combina mais, pra que viver assim, se não é ele que me satisfaz, Agora, um pouco mais rápido, e depois mais rápido, Eita, meu pai, escravei, Vamos fazer assim, na diagonal agora, Porque na diagonal assim, assim, Se de frente, se de costa, diagonal, e sete, oito, Eu vou sair de você aos poucos, me segurando, estou completamente louco, Esse seu jogo, não quero nunca mais jogar, Com o seu sorriso, eu vejo que não é sincero, me desespero, aos poucos eu perco a paz, Não volto atrás, já não me vejo em seu olhar, Com o meu sorriso, eu inventei pra desraça, parece claro, mas não consigo enxergar, E agora, de propósito, o arrochinha, É, você pode usar o arrocha também, o que é mais delícia, Uma rocha, e aquelas músicas um pouco mais temperadas, que não sigam, Acho que é o goleirão, certo? Sete, oito, E aí E é isso, olha que maravilha o conteúdo de hoje. Fizemos no primeiro momento toda a evolução, depois fizemos parte por parte, de frente de costa, estágios, um momento, segundo momento, terceiro momento, e daqui a pouco nós iremos dançar para vocês. E é muito importante como você pratica, como você repete, como você se dá a oportunidade de aprender, e é treinando, é praticando, eu não tenho parceiro, meu, pega o espelho, pega o espelho, se você é dama, faz o passo da dama, arrisca o cavaleiro, se você é cavaleiro, é muito importante você fazer o passo do cavaleiro e também se colocar no carro da dama, porque tem cavaleiro, filho, pelo amor de Deus, que vai ser as meninas, parece que é só aquela mulher de, é, aquela boneca de pano, pô, eu estou no Nordeste ainda não, se estivesse, dançaria certo, mas é você aprender a cuidar da dama, aprender a cuidar, você dança com qualquer mulher, tanto aquela que está aprendendo, quanto aquela que já está um pouco mais avançada, e até você ter o privilégio de dançar com pessoas que estão aí mais top na dança, e o legal das pessoas que estão mais top, tanto homem, quanto mulher, eles respeitam, vamos dizer assim, né Fê, quem está abaixo, não tratam menos, se trata melhor, e isso é o nosso mundo das danças de salão, combinado? Espero que você tenha gostado, Fê, você gostou? Muito! E a Fê, a minha aula, a Fê, é muito perceptiva, ajuda bastante, eu também, a gente não tem esse nosso tipo de, ah, só vou dançar com quem sabe, nós não somos assim, quem conhece o Sidique, a Fernanda, nos estudaram a gente de dançar, a gente dá atenção para todo mundo, e a gente, é como na musculação, eu falo, né, exige um momento de você pegar o peso certo, de aumentar a carga, de montar o treino, na grande salão não é diferente, tem pessoas coisas que a gente sabe que estão um passo à frente, então a gente respeita o nível que ela está, e aquela que está chegando, também sentir importante e aprender passo a passo, isso é crucial para a gente, beleza? Então agora eu vou pedir para a Agatha, né, vamos ter que estar aqui fazendo um teatrinho, né, vou fazer um teatrinho, e aí a Agatha vai soltar o som para a gente, e vai ser sucesso. Aí após a música, e ó, nós vamos ter um extra aí, eu não queria falar com vocês não, mas ó, tem uma musica extra para vocês, né, e aí vai ser conjugado junto aí com a coreografia da Fit Dance, da mais alta energia, beleza? Vem comigo pai, vem aqui, né? Agora, ao som da Agatha, a melhor técnica aqui, uau! Vai de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer falta de trouxa, outra vez, se eu não acredito, é, pra você e seu amor, passa a ele, isso não passa de rir também, se não pegar ninguém na lista, briga pra você, te usa, já não vou agarrar, para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando, eu já passei, e eu sou ele, se ele não te quer, se ele não te quer, se ele não te quer, se eu não sei, tente o seu coração, compete pra pique, das sátedas, se vai normalmente, principalmente, de mulher a mulher, supé «la»! De mulher a mulher, supé «la»! É a voz Como é que eu soube a vocês na terra? Pra você, isso é amor Mas pra eles tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você De nada, de nada afora Para desistir, chegar de silêncio O que já tá passando eu já passei Eu sou feliz Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração promete pra mim Que deixa bem, você acorda De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Que louco, pai Dançar com amor, dançar com a alma Dançar para o outro, se entregar para o outro Sabe? Eu falo sempre pra ela Que beijar da mesma forma não é bom Então o dia de beijo é diferente Não é, Felipe? Não queria falar isso, mas saiu aqui, sabe? Mas é importante que você faça coisa diferente Pra você que namora, noivo, casado Tipo tipo no fubá Tipo tipo no fubá Mas é importante Quando você vai dançar com outras pessoas Que você não conhece Que você possa Não só respeitar Mas sentir, né? Dançar e fazer a pessoa sentir a música Sentir a batida Corropeando sua pele Com problema Dançar com amor Dançar Sabe? Hashtag Quem dança é mais feliz E se você dança com amor Você não quer parar Você esquece por alguns momentos Que existem problemas Que existem situações difíceis No nosso país Na nossa vida Todos nós temos problemas E é por meio da dança Que eu acredito muito No poder da dança Da psicologia Da motivação que a dança traz Pra cada um de nós E é esse, né? Que as pessoas verem E vivenciam Todas as aulas Que o professor Cidico faz Se você não fez a minha aula Tem que vir em breve Aqui na Fábrica Sertanejo Pitilense E se Deus quiser Coisas gostam por vir Não vou falar mais nada Chega E mais uma vez Eu quero agradecer aqui A Fábrica de Cultura do Capo Redondo Na pessoa do Vitor Selma Ágata Rafael Toda a equipe Que dá todo o suporte pra gente Porque uma coisa A gente gravando em casa Outra coisa Ela está nesse espaço Ó Totalmente bonito Adequado Adequado Desculpa aí Me deu a erradinha Mas não tem problema Faz parte E eu louvo a Deus Por ter essa oportunidade De estar aqui E de poder fazer essa parceria A Fábrica de Cultura, né Fê? Vou fazer o coração de São Fernando Ó Ó Isso, tá que legal? É ouvir a coisa Sabe que legal? E a gente é muito grato Eu e a Fernanda Sabe? E já quero aqui aproveitar o momento A Fernanda vai falar, tá? Hoje ela vai falar É só eu não Entendeu? Onde eu falar Fernanda, fala pro pessoal Queria agradecer a todos Continuem nos acompanhando Vamos ver as próximas aulas Espero que vocês continuem Aprendendo a cada dia E se dedicando pra cada dia ficar melhor E tem que terminar, Fábrica Treinar Você tem que terminar Eu gosto de pessoas Que compram um monte de curso E não fazem o curso Tem as melhores academias E não vivem Tem momentos, tem coisas Que status Não quer dizer nada Certo? Tô errado? Tá certo Ah, comprou um carro na praia loja? Comprou uma casa na praia Pra mim na praia? Fica a dica Falei de mim Cobra venenosa É Mas não tem problema Então, meus dois Pratiquem Se divirtam Acompanhem a nossa página Na fábrica A fábrica do YouTube Estúdio Imagina De Dançar Sidico Arroba Sidico Arroba Fernanda no Instagram Que eles estão aqui Sinto que da melhor forma Pra cuidar de você E ó Por hora Tomar cuidado aí Dos cuidados necessários Contra o coronavírus Pra que a gente possa ser feliz Retificando Eu e a Fê Estamos sem máscaras Porque estamos aqui gravando Mas toda a equipe Que está aqui conosco Estão de máscara Tá? Porque é tipo Estão lá sem máscara Mas as pessoas Que estão ao nosso derredor Inclusive aqui agora Só está a Euliel Uma sala muito grande Pessoal estão lá no estúdio Nos acompanhando Nos gravando Entende? Não tem que falar Porque as pessoas podem pensar Que elas estão agindo de má fé Protocolo de segurança Faca de cultura Escolas Academias Hoje Temos melhores cuidados Para as pessoas E a gente percebe Que não acontece isso aí Por aí Então a equipe não se implica A falar Certo? Muito obrigado Para as pessoas Agradeço A professora do professor Sidico A toda a equipe Mais uma vez Fernanda Obrigado Deixa um beijinho Essa mulher Muito gruta Tá gente? Um beijo Obrigado Dá tchau Feliz Natal Um próximo ano novo E 2021 Na mais alta Energia Uai Feito 10 Dentro do seu coração É Na porta em mim Você não apagou A agenda de Palavra de amor Escuta aquele coração Por favor Que não sou teu pai Sei que o Amor Sempre Só se você não perceber Só tem Que só tem Que só tem Que só tem Com amor Só se você não perceber Só tem Que só tem E Ao aprender a morrer Na porta do dia, você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu, vai ser tempo a você Só você não percebeu que só tem erro Se não sou eu, vai ser tempo a você Só você não percebeu que só tem erro Não percebeu que só tem erro Você sabe que eu te amo, ninguém te ama mais que eu Pode ver na vida, mas que meu coração é meu Lembrei as estrelas, tem a rua, tem o mar Até que se se compara ao amor de Deus E até que se compara ao amor de Deus Obrigado.